Notícias das Gerais. Oferecimento Associação Mineira de Municípios. Boa noite. Começa agora o Notícias das Gerais, informativo da Associação Mineira de Municípios. E hoje, segunda-feira, 4 de junho, você vai ver. Cancelamento do envio de verbas da União pode prejudicar os mineiros. Dívida dos Estados com a União pode se transformar em mobilização nacional. Segundo o levantamento feito pela Confederação Nacional de Municípios, o governo federal deve 24 bilhões de reais às cidades brasileiras. Essa dívida é referente aos restos a pagar. Recursos federais que foram empenhados para que os prefeitos realizassem as obras em seus municípios, mas que não foram de fato enviados. Em Minas Gerais, o problema alcançou uma dimensão alarmante, de mais de 300 milhões de reais. Se a União não repassar essas verbas em atraso, muitas cidades terão dificuldades em fechar as contas orçamentárias, já que estarão em dívida com os prestadores de serviços que realizaram as obras aprovadas pelo próprio governo federal. A Associação Mineira de Municípios está orientando os prefeitos mineiros a solicitar à União uma revisão das verbas que foram empenhadas e não enviadas. Quem explica é o presidente Ângelo Roncalli. Existem muitos municípios que os prefeitos fizeram o convênio, apresentaram os projetos, tiveram os projetos aprovados, foram feitas as licitações, as obras foram iniciadas e o gestor, depois que fez a primeira medição, algumas obras até concluídas, a União, o Ministério responsável pela liberação dos recursos, não tem feito efetivamente o pagamento desse empenho ou desse convênio. E o que isso pode gerar no município? É muito grave. O gestor que deixar a obra inacabada ou deixar restos a pagar sem recursos provenientes em caixa, ele será penalizado por improbidade administrativa e, sem dúvida alguma, sem ser o responsável efetivo, porque ele acreditou na parceria, no convênio, no contrato firmado com a União. Mas para o empreiteiro, para aquele que está realizando, ele quer receber. E o fato de não pagamento gera, sem dúvida, improbidade. Nós estamos alertando a cada um e nós vamos aproveitar esse debate para apresentar ao próprio Tribunal de Contas do Estado se existe a possibilidade de fazer um TAG desses municípios, não só com relação à improbidade administrativa, que não é responsabilidade do gestor, por falta de pagamento de um ente federado, bem como os restos a pagar. O mais preocupante é que na hora de prestar contas ao TCE, os prefeitos podem ser acusados de improbidade administrativa por não conseguirem cumprir a lei de responsabilidade fiscal e, mais ainda, a população ficar a ver navios com a promessa da solução para um dado problema que não se resolve, no caso do gestor não conseguir terminar o projeto. O relatório parcial sobre a dívida de Minas Gerais com a União, que hoje está em quase R$ 70 bilhões, foi debatida com a Comissão Especial da Dívida da Assembleia Legislativa. A AMM, que participa dessa iniciativa, acredita que a única saída para Minas é renegociar o saldo devedor e entende que o sucesso de uma renegociação com a queda de juros possibilitaria o direcionamento de mais recursos para serem investidos nos projetos mineiros. A intenção agora é se unir aos legisladores de todo o Brasil que também querem a renegociação das dívidas estaduais e fazer uma marcha à Brasília para sensibilizar deputados federais e senadores sobre a necessidade de revisão das condições de pagamento dos débitos dos estados com a União. O Notícias das Gerais fica por aqui. Mais informações no portal amm.org.br. Uma boa noite para você e até quarta-feira. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto